Milhares de pessoas fazem fila na Flórida, onde a vacinação contra o novo coronavírus teve início esta semana. Mas os Estados Unidos enfrentam uma piora da pandemia e registraram 3.927 mortes por covid-19 em 24 horas. O número representa um novo recorde para o país mais atingido pela pandemia no mundo, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins. A marca eleva para mais de 341 mil o número de mortes pelo novo coronavírus na principal potência mundial, segundo uma revisão diária feita pela AFP dos números do Johns Hopkins, que são atualizados continuamente. Com mais de 189 mil novos casos em 24 horas, os Estados Unidos também estão se aproximando rapidamente da marca de 20 milhões de contaminações, tendo ultrapassado 19 milhões no domingo. A Índia, segundo o país em número de infecções, está bem atrás, com 10 milhões e 200 mil casos. Os Estados Unidos enfrentam um repique espetacular da epidemia desde o outono, acentuado pela grande celebração familiar de ação de graças no final de novembro. Isso pode acontecer novamente com as comemorações de fim de ano. O famoso imunologista americano Anthony Fauci disse no domingo que o pior da pandemia ainda está por vir no país.